Eu tenho uma prova hoje, um trabalho para entregar. Eu tive que mandar e-mail para o meu professor para eu conseguir fazer a prova depois, mas o trabalho eu estou tendo que fazer agora, aqui na fila, para mandar para ele daqui a pouco. Fila eu cheguei ontem, 4h35 da tarde. 4h35 da tarde. Você disse que é do Ceará, chegou no Rio quando? Eu estou no Rio desde quinta-feira. Vim lá de BH, eu e minhas amigas. A gente chegou aqui na fila sexta-feira, 9h da noite, para o show do sábado, que foi adiado para hoje. Estamos aqui até agora, firme e forte, pertinho da entrada. Vamos ver a TaylorBand pertinho. O melhor dia da nossa vida vai ser hoje, com certeza. É porque era um calor realmente desumano, que não dava para permanecer, sabe? Tanto que a questão nem era a queimadura, era o calor mesmo, nem sabia que era possível. Sabe? Ter tanto calor, assim. Tanto que lá no sábado, essa fila aqui, era só um túnel, assim, de canga amarrada, porque não dava para ficar um centímetro do corpo no sol. E lá dentro parecia um airfryer. Aqui fora estava muito quente, a água, eles estavam disponibilizando, beleza, mas não tinha proteção nenhuma, né? Uma lona, estava muito quente, a gente estava realmente superaquecendo e lá dentro estava um forno. A gente chegou, sentou, o chão era metálico e ficou mais quente ainda. A minha perna queimou, minhas costas estavam queimadas, quando eu estou com o casaco para esconder. E eu cheguei a ter um leve problema no meu dedo, que ele literalmente abriu por uma bolha e ele está em carne viva. E eu perguntei, falei, moço, vocês estão dando água? Eu preciso de água, eu estou passando muito mal. E ele falou assim, não, moço, é só pagando e só dinheiro. Eu falei, moço, tá bom, eu pago, mas eu só tenho cartão. E ele falou, só dinheiro, só dinheiro, e eu implorando para ele me dar uma água, porque eu estava quase desmaiando. E ele falou, moço, sinto muito e foi embora. E assim, tipo, oito reais essa água aqui. Foi que eu consegui comprar depois, com muito esforço, depois de quase passar mal. E assim, tipo, oito reais essa água aqui.